Então, por isso que essa prática interna de você olhar para dentro, relaxar, o tédio, o tédio é isso, de você ir caminhar sem o celular. Existe tédio em 2024, cara? Só se você estiver atrás dele, né? Mas quem está disposto a passar pelo tédio, cara, vou te falar, a pessoa se diferencia muito, assim, muito, porque é difícil. O que você quer dizer com passar pelo tédio? O que é passar pelo tédio? Por exemplo, você ir tomar banho sem ouvir música, sacou? Você não precisar ter sempre algum estímulo dopaminético, você não está sempre empilhando dopamina ali, tipo, você ir caminhar sem mexer no celular, sacou? Passar por aquele desconfortozinho ali, aquela... e vai vir emoção, vem coisas da superfície, né, nesse momento, vem coisa ali, surge, e isso é muito bom para a criatividade, porque você está trazendo essas emoções à tona, e, por exemplo, um tédio máximo aí, que é do yoga, chama yoga nidra, a neurociência chama de non-sleep deep rest. É que tu entende que quando a gente fala tédio, já soa um troço de merda, né? Tipo, eu não quero estar entediado, né? Então, assim, porque isso que você está falando, por exemplo, eu consigo fazer algumas relações, eu acho, eu não quero tomar banho com música, acho que me atrapalha. Assim, tomando banho eu penso, sabe? E quando eu estou dirigindo, geralmente eu estou no silêncio também, a menos que eu esteja com alguém. Porque se eu estou dirigindo no silêncio, eu estou pensando o tempo inteiro. Deu certo. Cara, eu tenho, eu tenho muito, assim, tem coisas sobre mim, e você fala também sobre autoconhecimento, e puta, desculpa, eu te cortei, ia para entrar numa outra parada. Não, não. Espero que tu lembre. Não, não, não. É, é... Mas, assim, teve tantas conversas que eu tive comigo mesmo, no silêncio, que me fizeram entender coisas sobre mim. Sim. E que me fazem, e que me colocam numa posição que hoje eu consigo aceitar coisas sobre mim, ou entender até como eu funciono. Sim. Porque eu estava te falando aqui mais cedo aqui, que, pô, eu troco mais ideia com eu mesmo na minha cabeça, né? Sim. E essas ideias com eu mesmo, é, puta, eu sozinho. É no silêncio, é no escuro. Perfeito, cara. É assim que funciona para mim. Perfeito, perfeito. Isso, é por isso que eu vou para o computador de noite, entendeu? Porque lá, por mais que tem um joguinho, o joguinho é o pano de fundo. Eu estou mesmo, é comigo. Você está buscando o estado de flow. É. Você quer entrar num estado de flow. É, inconscientemente, talvez. É, inconscientemente. Você quer entrar naquele estado, né? De desapego, né? Pô, que legal, cara. Que legal. Esse diálogo interno, ele é muito interessante, porque, por muito, por exemplo, por muito tempo, eu, muita gente, tem um diálogo interno muito ruim. Está sempre reclamando, né? Ou está sempre, é, cara, sendo muito duro com você mesmo, tipo, se tratando muito mal. Pô, mas você é muito burro, não sei o que, falando com você mesmo isso. Um jeito que você não falaria nem com o seu pior inimigo, né? Um, um, um. Muito importante é essa prática de relaxar, por exemplo, na praia, a praia, o que é legal, você pode, por exemplo, na praia a pessoa deita e ela fica, às vezes, na sombra ali, deitada, relaxando sem mexer no celular, só ouvindo o barulho das ondas, né? E tem gente que tem muita dificuldade de fazer isso e essas são as pessoas que mais precisam fazer, provavelmente são as que mais precisam fazer, porque estão muito agitadas e nesse estado de agitação, né? De ir pra agitação, você não vai conseguir processar suas emoções, né? Essa prática de deitar, ela processa as emoções. Igual você, igual tem uns caras que são os advogados do, os advogados do exercício físico, não sei o que, que é muito importante mesmo. Pô, vou virar o advogado do, da introspecção, cara. Pô, cara, tá certo, de certa forma assim. Porque isso mudou minha vida, tá? Mudou. Isso mudou minha vida, de verdade. Faz sentido. De verdade. Isso que eu tô te falando de, porra, eu vou pra academia porque eu sei que eu tenho que ir, meu irmão, nasce disso também, sabe? Tudo vem de... Tu já jogou, tu é dos videogames? Cara, eu joguei Ragnarok por muito tempo. Tá, então não. Então eu tô no jogo Celeste, em 2018. Celeste é um joguinho muito simples visualmente, sabe? Ele parece um jogo de Nintendinho, muito simples mesmo, pixelzinho. E a gameplay dele também é relativamente simples e difícil, desafiador. Que é um jogo de plataforma. Tem que ir passando de fases e anos nas plataformas, subindo a montanha Celeste, tá ligado? Qual que é a do jogo? O jogo é sobre uma pessoa que se propõe a fazer alguma coisa, mas tem esse... Um eu descolado dela brigando, sabe qual é? E tem um momento no jogo que ela... Pô, eu não quero mais estar com você pra menina do mal, esqueci o nome dela. E aí ela vai pro fundo da consciência. E ela achando que deu tudo certo... Ela achando que deu tudo certo, tá bem, não sei o que, e dá uma merda. E quando elas se encontram no fundo lá e decidem trabalhar junto e as coisas funcionam. Foi... Pô, parece o filme O Divertidamente, né? Então, o Divertidamente é outro exemplo foda de... O Divertidamente é louco, meu irmão. Porque você vai... Você vê as coisas ali... É duro, porque é um troço que pode ser... Minhas filhas se amarram e eu, em 40 anos, 39 anos, me amarro também. E vejo, tipo... Olha ali, ó, o raiva que é o líder na cabeça do pai. É bom, eu fico lembrando também. É legal, cara, é legal mesmo. Não, é... Total. E eu acho que muito esse processamento emocional... Volta aquele negócio que eu falei, assim. Que, de certa forma, você está cocriando a sua realidade com as suas emoções. Então, você está processando as suas emoções, seus sonhos, né? A gente... O que são os sonhos mesmo, né? É meio misterioso. E aí, você está processando tudo isso que está acontecendo em você. E você está trazendo para o mundo o seu presente para o mundo, de certa forma. Na sua forma mais... Tem um termo em inglês que é... Your most unapologetically self. O seu... Sua forma mais esquisita, sem medo de ser feliz, né? Sem medo de ser feliz. E você criou isso, né? De certa forma. Falar a verdade é tão libertador, né? É, a verdade. A verdade é... Você se sente mais leve, né? Mais tranquilo. Estar na internet aí, de camisa, bermuda e chinelo, dando um rolê na rua e falando umas paradas lá, inteligente, com uns estudos embaixo, não é? E sim, cara, tu não está tentando... Vou falar de mim, que é melhor. Que não estou tentando... Que não estou tentando parecer nada, cara. Sim, sim, é. É lógico que, assim, ninguém é perfeito. Existem câmeras. Teve momentos que já me perdi um pouco mais nessa questão dos números da rede social. Acho que é normal quem crie conteúdo. Mas logo você percebeu isso. No fim é um trabalho também, né? Exato. Mas eu sempre andei de chinelo, né? Exato. Desde criança eu andava chutando chinelo. Isso. Short e chinelo. Bermuda e chinelo, sempre. Eu acho confortável. Eu gosto do pé. É melhor para o pé. Quando você usa tênis muito tempo, vai achatando o pé. Nossa, eu... Muita postura. Eu boto tênis hoje em dia e meu pé dói, cara. Essa que é a verdade. É, não, também. Tu também? Ah, não gosto. Eu sou esse cara aí também. Eu sou esse cara aí também. Eu sou esse cara aí. 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 Eu sou esse cara aí.